O alto é a roda que chegou com o samba, é a letra viva que vem com a amalé. O alto é a roda que chegou com o samba, é a letra viva que vem com a amalé. O alto é a roda que chegou com o samba, é a letra viva que vem com a amalé. O alto é a letra viva que vem com a amalé. O alto é a roda que chegou com o samba, é a letra viva que vem com a amalé. O alto é a letra viva que vem com a amalé. O alto é a letra viva que vem com o samba, é a letra viva que vem com a amalé. O alto é a letra viva que vem com o samba, é a letra viva que vem com a amalé. O alto é a letra viva que vem com a amalé. O alto é a letra viva que vem com a amalé. O alto é a letra viva que vem com a amalé. O alto é a letra viva que vem com a amalé. O alto é a letra viva que vem com a amalé. Melodia santa encantada Profecia clara ao voar Atravessou o mar de fogo Venceu barreiras e foi navegar É minha menina mais bela Louvando São Jorge em frente ao altar Ei, sereia É festa na ilha de Tamaracá Ei, fogueiro No chão dos terreiros Tirando a tirar Quem lá daria Feitiço e devoção Preta a cirandela Vem brincar na multidão Ei, sereia É festa na ilha de Tamaracá Ei, fogueiro No chão dos terreiros Tirando a tirar Que coisa linda Quem lá daria Feitiço e devoção Preta a cirandela Vem brincar na multidão Na vida Enfrentou o preconceito O dom em seu peito Abusaremos A fé conduzindo os seus passos Ponte infinita De inspiração Qual que é a outra neia Olha a safada das alas da Lene Que viram a Tilde Tamo junto Tamo junto Abra a roda Quem chegou pro samba É a lenda viva Que vem com a maré Abra a roda Quem chegou pro samba É a lenda viva Que vem com a maré Quando o tambor ressoar A voz de uma nação É a noite de coroção Vila Matilde é raiz É raça e samba no pé Canta, nenê Ô Janaína, vem ver Rainha linha brilhar E o povo se embala Pra lá e pra cá Vila Matilde é raiz É raça e samba no pé Canta, nenê Ô Janaína, vem ver Rainha linha brilhar E o povo se embala Pra lá e pra cá Ô Janaína, vem ver Rainha linha brilhar E o povo se embala Pra lá e pra cá Canto de um povo feliz Vamos à luta, meu povo